Fala pescador, PG aqui para vocês, mais um vídeo para o canal, hoje eu vou mostrar para vocês a novidade, lançamento no mercado dessa isca aqui, Guaruzinho BC, depois no outro vídeo vou mostrar para você Guaruzinho BL, BC de Babela Curta, está aparecendo aí na tela para vocês agora essa isca no detalhe, só para você ter uma ideia visual, e como ela está na caixinha fica ruim de mostrar para você, dá uma espelhada, o plástico espelha a luz, então fica ruim de mostrar para você, agora nós vamos para a bancada, na bancada vou mostrar os detalhes dela, a cor e vou dar uma esplanada geral de como essa isca trabalha, apesar que, não se engane, vou mostrar essa isca trabalhando lá nas galhadas para você, mais para frente, nós já gravamos inclusive isso, pega demais essa isca, vou mostrar essa isca nadando, os trabalhos possíveis, tudo que é possível fazer com essa isca, que é fenomenal, bora lá? Mas antes de continuar o vídeo, deixa eu dar dois recadinhos para você importadinhos, primeiro, se inscreva no canal, se você não é inscrito, dá um joinha para gente, que isso ajuda muito nosso trabalho, e o segundo, que eu estou muito próximo de fazer uma nova turma do meu curso de pesca pesca de robalo, aqui na descrição tem um link para você baixar o meu ebook gratuito sobre pesca de robalo e já se inscrever, caso você queira receber aí as informações do lançamento da nova turma que vai ter curso completíssimo de pesca de robalo, totalmente online, são mais de 120 aulas, aulas essas que 80% delas você jamais vai encontrar em qualquer canal aqui no YouTube. Vamos voltar para o vídeo, pessoal. Lembrando, pessoal, que todo esse material que eu estou mostrando para vocês, você encontra aqui na loja Espaço Pesca, tem o link aqui na descrição, mas vai lá, www.espacopesca.com.br. Porém, o material que eu estou mostrando tem um link específico aqui, você clica e já vai direto no material, valeu? Bom, pessoal, estamos aqui na bancada, como eu prometi para vocês, eu vou levantar as iscas aqui, lembrando que essas iscas estão na caixa, então pode dar um pouco de reflexo, mas eu vou passar para vocês as fotos dessa isca fora da caixa para você ver que ela tem uma silhueta bem diferente, não tem nada igual no mercado, é bem diferente mesmo, você vê que ela tem uma silhueta bem diferente, é uma isca pequena, barbelinha curta, BC, que eu falei para vocês, flutuação rápida, é uma isca muito convidativa para tucunaré, para robalo, você consegue fazer muitos trabalhos, black bass, traíras, é uma isca muito jacundar e várias e várias e várias outras espécies, você tem várias cores, essa aqui branco com amarelo, eu vou mostrar, vou passar para vocês também a cor sem a caixa, porque aí fica melhor para vocês verem, essa aqui rosa com transparente, é uma isca bem bacana, dá para vocês verem, é legal, as cores são fantásticas, branco pérola com o dorso preto, branco pérola com o dorso preto, uma isca bem bacana, transparente com o dorso amarelo e a barriga laranja, bem bacana, uma isca que é um tipo de cor que tradicionalmente ela pega muitíssimo bem, funciona para várias cores de águas diferentes, tradicional branco, osso, toda branca, ela tem um detalhezinho assim no olho, puxado por amarelo e limão e no queixinho, para dar um detalhe no queixinho e no rabo, bem de leve, essa aqui é uma cor que eu gosto demais, transparente com a cabeça roxa, é uma cor que tem funcionado muito, mas muito, 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 muito nas pescarias que eu tenho feito, tanto de mangue quanto de tucunaré, lembrando que eu vou mostrar essa isca trabalhando na prática num vídeo mais para frente, nós já fomos com ela em vários tipos de situações de pescas diferentes, e olha, só tenho elogios, a isca é fantástica, e aqui branco com laranja, branco com laranja, bem legal, as costas laranjas, bem legal mesmo, uma isca bem bacana, eu vou mostrar as características da isca para você ver, então é uma isca que ela tem 4,3 gramas, 5 centímetros, ação de meia água, e aí eu a complemento para você, como eu já usei a isca, conheço a isca, complemento para você, o seguinte, é uma isca de flutuação rápida, por ser uma isca de flutuação rápida, você consegue fazer chamadinhas, catimbas, consegue misturar um trabalho específico de meia água, intercalar um pouco o trabalho também de stick, e é uma isca que ela tem um rebolado muito bom naturalmente, a silhueta dela é fantástica, a hidrodinâmica dela é muito boa, você consegue trabalhar ela como uma meia água tradicional, você consegue trabalhar ela como um semi-stick, consegue trabalhar quase como um twitch bait também, e fazer muitas chamadinhas, é uma isca muito, mas muito, muito, muito bacana, e a hidrodinâmica, apesar de ela ser uma isca leve, vamos dizer assim, uma aerodinâmica muito boa para arremesso, pela silhueta dela, ela não é uma isca difícil de ser arremessada, um pouquinho de prática, você vai arremessar e vai arremessar muitíssimo mesmo, desde que seu material esteja bem equilibradinho, tá bom? Então, mais para frente, como eu disse para vocês, vou mostrar essa isca trabalhando lá no ponto de pesca, e vocês vão se surpreender bastante, pessoal. Espero que vocês tenham gostado do vídeo, não esquece daquele joinha para a gente, se inscreva no canal se você não for inscrito, e aperta o link lá embaixo do curso de pesca de roubalos com iscas artificiais. Mais de 120 aulas, sendo que 80% delas você não vai encontrar em canal nenhum aqui no YouTube. Clica lá, vai lá conhecer o nosso trabalho, sei que você vai gostar bastante, aproveita e baixa no e-book, que é totalmente gratuito. Valeu, pessoal, até o próximo vídeo, valeu, abraço!